Domingou na companhia da Record, seja bem-vindo meu amigo, minha amiga, que bom ter você aqui no Agro Record acompanhando todas as notícias do campo. Você que tá na cidade, tá na fazenda, tá no sítio, é domingo. O programa tá imperdível, viu? Confere aí. Tecnologia no campo, robôs com inteligência artificial permitem identificar pragas e aumentar a produtividade. E com o período chuvoso, o preço das hortaliças foi parar nas alturas e está custando quase o dobro. Que tal produzir piqui sem espinho no quintal de casa? Além de ser um fruto delicioso, piqui pode ser oportunidade de investimento. Fazendeira Goiana é premiada por transformar a produção de leite em prática inovadora e sustentável. E é claro que como todo domingo a gente tem aquela receita, né? Com a cara de hoje, uma rabada deliciosa e muita moda de viola com a dupla Júnior e Tiago. A tecnologia tem revolucionado o trabalho no campo, com o uso de robôs com inteligência artificial e drones. Os equipamentos permitem identificar pragas de forma precisa e assim aumentar a produtividade. Vamos conferir mais na reportagem do Paulo Henrique Santos. A porteira aqui é eletrônica e com biometria facial. Quem tá fora do agro, quem tá nos grandes centros, quando ele vê o campo, né? Deve imaginar aquele produtor trabalhando manualmente, né? Hoje tudo é tecnológico. Máquinas milionárias de última geração, que são autônomas, já fazem parte da rotina das fazendas. Agora é a inteligência artificial que chega para revolucionar o trabalho no campo. Você está vendo essas estruturas de metal no meio da plantação de soja? São robôs com olho e tudo, criados para facilitar a vida do produtor rural. Os olhos do robô são essas câmeras instaladas nessa barra frontal. São oito de altíssima resolução que tiram fotos do solo durante todo o trajeto. Analisam e processam essas imagens por meio de inteligência artificial e conseguem identificar aquilo que é soja e aquilo que não é. Por exemplo, pragas e ervas daninhas. O robô ainda tem embarcado a função hunter, que é uma armadilha que emite várias frequências de ondas luminosas e faz a atração do inseto no estágio adulto. Eu atraio ele até a armadilha e elimino ela por eletrochoque, sem o uso de defensivo agrícola. A tecnologia é brasileira. O robô é movido a energia solar, monitorado por satélite. E quando identifica alguma folha que não seja da plantação, ele abre um compartimento e despeja pesticida apenas naquele ponto. Ele torna a operação mais rentável e eficiente, no caso. Na safra passada a gente tinha um equipamento desse pra teste, a gente validou, chegou a produzir em torno de uns 10 sacos a mais por hectare na área que foi monitorado por ele. Então esse ano nessa safra vai ter 11 equipamentos desses que estão rodando aqui dentro da fazenda. Os drones também são aliados dos agricultores. Um equipamento como este, com quase 3 metros, é capaz de plantar e pulverizar a lavoura. Faz o mesmo trabalho de um trator, só que com mais eficiência. Quando você está fazendo a pulverização com o drone, se porventura você perceber que é necessário aumentar o tamanho da gota através do controle, com um simples clique você consegue alterar esse tamanho de gota. O drone também chega a lugares onde tratores e aviões não chegam. O mercado que está acendendo muito é, por exemplo, no Pará, que tem áreas muito montanhosas que eles não têm outra opção a não ser os drones. É a tecnologia trazendo rentabilidade e sustentabilidade para a produção agrícola brasileira. A tecnologia vem para baixar custos e aumentar a rentabilidade e a capacidade produtiva. Pecuaristas de Pirinópolis e São Francisco de Goiás estão preocupados. Furtos e abates de gado na região têm sido frequentes. Os bandidos chegam de madrugada, quebram cadeados e invadem as fazendas. Quem mostra é o Leonardo Gonçalves. As fazendas que foram alvo dos criminosos ficam próximas a rodovias, como a BR-153, que liga Nápoles ao norte do estado. O José Pereira é criador de gado leiteiro. Ele mora nesta fazenda há 30 anos e sempre teve sossego. Mas de um tempo para cá, a paz e a calmaria do campo acabaram. Basta a madrugada chegar que os bandidos entram na propriedade dele para cometer os crimes. Eles chegaram aqui na propriedade 3 horas da manhã, foi uma caminhonete branca. O gado chegou tudinho de novo, novamente chegou no curral, correndo. Aí os cachorros foram muito brabos, porque eu tenho 3 cachorros muito brabos aqui. Aí eles pegaram, eu peguei e saí para me olhar o que estava acontecendo. Aí logo em seguida eu já percebi que a caminhonete passou por mim. Ele não é o único criador vítima dos bandidos que andam aterrorizando a região. Essas imagens são de carcaças de vacas que foram abatidas durante a madrugada em fazendas vizinhas. Toda a carne foi furtada. Estava um bom tempo que não tinha roubo nenhum na região. Agora, de uns 4 meses para cá, o trem pentecou mesmo. Como o gado é de leite, os animais são bem mansinhos. Tanto que é possível ficar bem perto das vacas. Os criminosos pararam a caminhonete naquele ponto ali onde está estacionado o nosso carro da reportagem, que fica a cerca de 50 metros da BR-153, uma das mais movimentadas aqui de Goiás. O alvo é esse boi Nelore de 3 anos e que pesa em torno de 18 arrobas. Dessa vez eles não conseguiram levar, já que o seu Zezinho acordou e percebeu essa movimentação e os bandidos acabaram fugindo aqui da fazenda. Já é uma situação recorrente. Os bandidos quebram cadeados, porteiras e invadem as fazendas. Em uma tentativa de furto, os ladrões até laçaram o boi pelo pescoço. O animal foi amarrado numa árvore, mas conseguiu arrebentar a corda e fugir. Vivemos uns dias muito difíceis, com os ladrões entrando na fazenda, matando vaca e passando muito medo na população rural. E estamos voltando a viver uma situação muito crítica, muito difícil nas zonas rurais, onde era para ter paz, tranquilidade, hoje estamos vivendo um pesadelo. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios do Agro Record a chefe de comunicação do Batalhão Rural, a tenente Juliana Braga Guimarães. Seja muito bem-vinda, tenente. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom domingo a todos. A todos nós. Tenente, quero começar com a fala ali do professor, o Igor, que foi o nosso personagem. Ele disse assim, está voltando a acontecer o que acontecia antes. A insegurança no campo. Por que disso? Essa é o real cenário? Não, na verdade eu discordo da fala dele, né? O Batalhão Rural tem estado diuturnamente 24 horas por dia na zona rural de todo o estado. E recentemente, quando há alguma ocorrência, algum registro que chega até a gente de furto de gado, a nossa resposta é sempre bem rápida, antes mesmo de 24 horas, né? Até de recuperar o animal. Até de recuperar, inclusive em dois dias, duas ocorrências que entraram nessa região. Uma, a gente recuperou todo o gado e a outra, que é da região de Anápolis, o suspeito foi preso, né? E a carne foi apreendida, que estava sendo comercializada num estabelecimento irregular. Agora, vocês estão presentes no campo, porque é claro, né? Assim como na cidade, tem a presença da polícia, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Exatamente. Infelizmente, a vítima tem que ficar ali e tomar alguns cuidados. Quais são as orientações, as maiores orientações que vocês passam ali do pessoal da zona rural? Então, o Batalhão Rural tem buscado sempre fortalecer o relacionamento com a comunidade rural, né? E pensando nisso, principalmente agora, na época de plantio, nós apresentamos algumas orientações, algumas dicas de segurança. Então, nós indicamos, né, fazendo sempre as observações, que o proprietário rural, ele nunca deixar maquinários, insumos, defensivos... Ali do lado de fora. Do lado de fora, sem vigilância, longe da propriedade, né? Esse é um dos pontos. Outra situação é quando, na maioria das pessoas que vão fazer plantio, usam muito defensivos. E eles têm sempre o costume de guardar em galpões quantidades grandes de defensivos, né? Que isso também é um constante perigo nessa época. Então, a gente orienta ele a levar somente aquilo que ele for usar durante o dia, nunca acumular. Agora, a Teney, eu vou fazer duas perguntas em uma. Primeiro que ainda se vê muita ocorrência daquele tipo de roubo, né? Com forte violência de amarrar as pessoas em casa, fazer aquela pressão psicológica, às vezes até mesmo matar, né? Muita gente entrava nas propriedades e fazia isso. E como que o pessoal da zona rural pode estreitar os laços com vocês, o batalhão rural? Ah, sim, isso é ótimo. O batalhão rural, ele trabalha com o georreferenciamento no cadastro do patrulha rural. É um sistema de cadastro de todas as propriedades rurais do estado de Goiás. Atualmente, nós já estamos com mais de 80% de propriedades cadastradas. Nesse cadastro, o proprietário, ele solicita a nós, o batalhão rural, o cadastro. Uma equipe vai até a fazenda dele, faz o cadastro, coloca a placa com uma numeração. Ali naquele cadastro, ele inclui a localização da propriedade, o número telefone, os colaboradores da propriedade, os moradores. Então, isso aí gera uma resposta mais ágil e eficiente para a gente. Por quê? Pelo WhatsApp, na verdade, nem toda propriedade rural tem acesso à antena, né, operadora. Então, geralmente, a mais facilidade é a internet. A maioria tem. Exatamente, a internet. Então, esse número, ele é o WhatsApp. Ele pode chamar pelo WhatsApp a emergência de qualquer tipo de emergência, 24 horas por dia. E o que eu perguntei dos crimes, a gente não vê mais. Vocês não têm registro? Não, não temos. Dessa forma, inclusive, já diminuiu, da época da criação do batalhão rural, que é desde 2018, o índice caiu em mais de 80% desse tipo de crimes, né? Já não ocorrem mais, a resposta é muito rápida. Então, assim, nós pedimos a todo proprietário rural que cadastrem, quem não tem sua propriedade cadastrada, que nos busquem, através desse mesmo número, que vamos mandar uma equipe para fazer o registro. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. No nome daqui do AgroRecord. Obrigada pela parceria, por tudo, tá bom? A gente que agradece. E olha, né, você, como disse a tenente, pode procurar a polícia, estreitar, claro, estreitar essa relação com o batalhão rural, isso é muito importante. Vamos agora para o nosso quadro Agro Responde. A Regiane Mendes mandou um vídeo para a gente mostrando a situação das couves que a mãe dela planta. Segundo ela, tem um bicho que come os brotos e talos, impedindo o crescimento. Vamos ver, então? Oi, bom dia. E esse daqui é o pezinho de couve da minha mãe, que ela planta aqui no quintal. E tem um bichinho que come aqui os brotinhos da couve e não deixa as couves vingar. Olha, os brotinhos estão comidos. Aqui, olha, o talo também, eles roem o talo e eles só andam de noite. Aí a gente quer uma dica aí do que a gente pode fazer para melhorar, fazer vingar esses pés de couve aqui, ó. Aqui, ó, tem outro aqui, ó. Vê do jeito, olha aí. Vou mostrar outro aqui para vocês. Aqui, ó. Aí a gente quer uma dica aí do pessoal do Senar, do programa, para poder nos ajudar a fazer com que os pés de couve aqui vingam, né? Ó, tá ruído, eles comem bem os brotinhos e aí o pé de couve não vai para frente. Olha, minha linda, é claro que a gente vai atrás de uma resposta para você, né? Para começar a dar couve. Poxa, é tão gostosa. Vamos ver, então, se tem problema, Regiane, se tem solução a esse problema. Vamos lá. Olá, eu sou a Paula, técnica de campo do Senar Goiás. E quanto à sua dúvida, é natural que exista uma variedade de pragas associadas à cultura da couve. Dentre essas pragas, algumas apresentam o hábito noturno, como lagarta rosca, grilo, a paquinha, onde elas permanecem escondidas no solo durante o dia e saem à noite à procura de alimentos. Há, então, algumas medidas de controle, como a aração profunda de três a seis semanas antes do plantio, permanecendo a área livre de plantas laguinhas, de restos de cultura. Pode também ser feito armadilhas com garrafas petes cortadas ao meio, inserindo água com detergente ou melasso diluído na água, onde estará atraindo o inseto. Temos também armadilhas adesivas de coloração amarela, na qual estará atraindo pulgões. E manter também algumas plantas que produzem pólen, sendo uma fonte de alimento para inimigos naturais, como joaninhas, aranhas, que são excelentes predadores desses afídeos. Obrigada, viu, pela resposta. Então, faz tudo o que ela falou para você, Rejane, e depois conta para a gente, manda mensagem para a gente saber se deu certo ou não. E você também pode participar do nosso Agro Responde. Mande sua dúvida para o nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na tela, é 62-982-220018. E, claro, né, vamos em busca de uma resposta para você. É importante você participar. Esse foi o nosso quadro Agro Responde. Gente, olha só. O Sidney mandou essas imagens para a gente. Vamos jogar as imagens dele? Sabe por quê? Ele quer doar esse pé de jabuticaba. Olha que coisa mais linda. Eu sou apaixonada. Estava falando aqui para a minha editora-chefe, para a Luciana. Eu quero. Eu sou apaixonada. Mas, ó, vou deixar aí. Se você tiver interesse em retirar o pé na propriedade do Sidney, aqui em Goiânia, é só ir levar para algum lugar, claro, desejar plantar aí. Manda mensagem para ele. O telefone é 62-9859-77747. Falei... Como aí? Aqui. 62-9859-77747. Não tira foto, não, que eu quero também. Estou brincando. Vai lá, que o trem é bonito. E jabuticaba em casa, gente. Parece que deixa o ambiente mais bonito ainda, né? Valeu, Sidney, por ter mandado para a gente, tá? Primeiro intervalinho, você sabe que é jogo rápido daqui a pouco. Com o período chuvoso, frutas, legumes e verduras acabam ficando mais caros. E veja também uma reportagem com oportunidades de renda para quem quer plantar pés de piqui. É já, já. Não vai sair daí. Estamos de volta com o nosso Agro Record deste domingo, sempre agradecendo a sua companhia. Olha, o início da temporada de chuva já tem afetado os preços de alguns alimentos nos supermercados. As folhagens são as mais atingidas. A alface, por exemplo, já dobrou de preço. O tomate a 2,49 o quilo atraiu o Sérgio. Ele está aproveitando porque com a chegada da chuva, a próxima safra já vem com preço alto. Você já compra com preço melhor as coisas que não é em promoção, né? E as outras coisas que estão mais caras você passa por semana seguinte. Os clientes estão escorregando de algumas verduras, como o quiabo. Na sexta, o Lucas, que tem um verdurão, comprou a caixa de 20 quilos a 100 reais. Na segunda, pagou 200. Está tendo chuva muito extensa nos interiores de Goiás. E o quiabo só vem daqui do interior. Então, às vezes, uma população colhe e a outra não. Aí chega na Seasa, o volume de pessoa para comprar é muito e o volume de quiabo é pouco. Então, o pessoal, queira ou não, dá uma subida no quiabo. Chuchu e vagem também estão em disparada. Abobrinha e giló estão com preços amargos. O calor estragou o desenvolvimento deles. As folhagens são as que mais sofrem com os efeitos climáticos. Um grande exemplo é a alface. Sobre preço, nós já temos um exemplo motivado pelo calor. Na época do plantio, dessa alface, que chega agora nos verdurões, os pés não se desenvolveram. Com isso, o preço, quatro pés custavam 8 reais, agora estão a 15. E a tendência é de aumento, porque a alface também não gosta de chuva. Uma boa dica é priorizar o consumo de frutas. A laranja está com preço em queda, assim como o limão e a melancia. A gente tem a cebola, o tomate, tem o abacaxi, tem as frutas que vêm de fora também, que estão em um preço muito bom. A gente tem que estar substituindo, né? O Josué, gerente da divisão técnica da SEASA, destaca a entrada do período de instabilidade nos preços. Nesta semana, principalmente as raízes, são boas opções de compra. Ainda temos muitas opções de produtos baratos, igual a cenoura, a beterraba, a cebola. Enfim, os raízes e tubérculos ainda estão com preços bastante em conta ainda. Agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. No próximo dia 30 de novembro, o Senar Goiás realiza um dia de campo voltado para a pecuária leiteira. Será em Israelândia, na região de Porá. Por isso, com a gente aqui nos estúdios está a Carla Teixeira, que é coordenadora do Senar Mais Leite. E eu já quero que ela comece explicando para a gente o que os produtores vão encontrar nesse evento. E claro, seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Nayara. Então, o nosso dia de campo vai acontecer na propriedade da produtora Genesse Vieira, que é um caso de sucesso da nossa assistência técnica e gerencial do Senar Goiás. Nesse dia de campo, a gente vai poder ver a evolução dessa propriedade, mostrando que essa produtora, em dois anos de assistência, ela saiu de uma produção de leite mensal de 4.500 litros de leite para 9.000 litros de leite. Então, realmente dobrou a sua produção. Além disso, o produtor que estiver presente também vai poder participar de uma palestra sobre o panorama do leite em Goiás e também nossos estandes, nossas estações que terão técnicos falando sobre melhoramento genético, reprodução e o custo de produção do leite em Goiás. Agora, Carla, a gente sempre fala aqui dos desafios que o produtor de leite enfrenta. Com a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás, é possível se manter no mercado e tendo lucro, que é uma grande reclamação deles. Olha, Nayara, eu tenho certeza que se o produtor rural, ele seguir todas as recomendações passadas pelo nosso técnico de campo, é possível sim. A assistência técnica, ela tem uma dificuldade, um desafio, que é o medo do produtor rural, a sua resistência com a mudança. Mas eu quero deixar bem claro para o produtor rural aqui, que o nosso técnico, ele não chega impondo nenhum tipo de solução para o produtor. Na verdade, o que é feito é um planejamento, onde o técnico, junto com o produtor, vai fazer esse planejamento, levando em conta a realidade do produtor e também a situação financeira desse produtor. Então, eu quero convidar você que é produtor rural, que tem interesse de ser assistido, para procurar o sindicato mais próximo do seu município. E, gente, dá muito certo, porque eu já fiz matéria com produtores, que aumentaram assim, mas que nem sei quantas vezes mais o lucro na fazenda, depois que receberam o pessoal do Senar. Eu vi de perto essa realidade. O cara consegue até viajar agora e deixar ali um colaborador cuidando das coisas. E para a gente finalizar, porque você não pode perder essa oportunidade, faz o convite para a gente, a gente quer saber mais sobre esse mercado, esse dia de campo, como que vai ser. E tem mais informações ali também, né? Exatamente. As inscrições, elas são gratuitas, já estão abertas, podem ser feitas pelo QR Code, que está aparecendo na tela, e também pelo site sistemafaeg.com.br barra eventos. E eu convido todos os produtores rurais que têm interesse de saber como ele pode melhorar a sua produção e também a sua renda, a estar participando com a gente desse dia de campo, que vai acontecer lá na fazenda Tamanduá, no quilômetro 206, na GEO 060, em Israelândia. Nós estaremos lá das 8 da manhã ao meio-dia. Tá certo, Carla. Obrigada pelas suas informações. Mais informações, você viu aí, é só apontar também o celular para esse QR Code. Não perde essa oportunidade, tá? Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Agora vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário? Vamos às cotações, então? Na tela a gente começa com a cotação do boi gordo, arroba à vista está sendo negociada em Cachoeira Alta, R$ 315,00, em Jatai, R$ 303,75. Continuem alta, alta boa aqui durante a semana, 2,3%. Vamos agora para a próxima, é a cotação do milho na tela para você. A saca de 60 quilos do milho está sendo negociada em Acreúna, R$ 61,75. Em Silvânia, R$ 61,00. Variação da semana do milho também positiva, 2,4% de crescimento. Agora sim, vamos para a soja. Temos a cotação aí da saca de 60 quilos, está sendo cotada em Campo Alegre de Goiás a R$ 131,50. Em Anápolis, R$ 129,13. Variação da semana também positiva dentro da margem, 0,6%. A paixão goiana é o piqui e isso ninguém discute. Ter uma plantação no quintal de casa é um verdadeiro luxo, não é? O que antes era exclusivamente colhido no cerrado, hoje pode ser cultivado em qualquer tipo de solo. Além de ser um fruto delicioso e característico, o piqui representa uma excelente oportunidade de investimento para o produtor. Quem vai te mostrar tudo e te dar aquele gás é o Leonardo Gonçalves. Ter um pé de piqui no quintal de casa pode ser o sonho de muitos goianos. E se o piquizeiro ficasse assim, bem carregado na época da produção, aí era só alegria. Durante muito tempo, esse fruto era colhido somente no cerrado e em campos abertos. Um tipo de extrativismo. Agora, a realidade é outra. É possível comprar uma muda de piqui e cultivar na chácara, no quintal de casa. E para saber como é e quais são as variedades existentes no mercado, é que viemos a esse viveiro em Umas, que fica a 47 quilômetros de Goiânia. O local é enorme e produz vários tipos de mudas. Para se ter uma noção, são cerca de 4 milhões de mudas por ano. Só de piqui são 60 mil. 12 mil do piqui sem espinho e o restante do piqui goiano, aquele que a gente encontra no cerrado. Todo o trabalho da produção de piqui começa aqui no viveiro. Ô Murilo, como é feito esse trabalho? Bom, aqui a gente está num canteiro de piquis gigantes sem espinho. É um piqui, uma muda enxertada, certo? Ela é uma muda que vai produzir com média de 3 anos. Por ser uma muda enxertada, ela é uma muda que vai produzir mais rápido, que é uma muda seminal, certo? E é um produto que chegou no mercado e está tendo muita procura, que é uma novidade, né? Esse piqui eu trouxe ele numa pescaria que eu vim do Xingu, do Rio Xingu. Junto aos índios eu descobri esse piqui sem espinho lá, nativo, e trouxe 300 mudas para iniciar o processo. Plantei aqui no viveiro aqui de Umas. E hoje a gente está com a produção da muda enxertada e temos também já florestas de piqui sem espinho, piqui gigante e também o piqui goiano. Mostrar como que é feito esse enxerto aqui. Por exemplo, a gente vê algumas unidades aqui de piqui. E como que é feito esse enxerto, então? Esse aqui, por exemplo, é o piqui gigante sem espinho. Como que você faz? O primeiro passo é fazer o cavalo, que seria esse aqui, essa parte de baixo, que eu planto uma muda de semente, e eu... é do piqui gigante. Então o cavalo aqui é do piqui gigante. Essa muda já está aí no padrão de um ano. Eu venho na lavoura do piqui sem espinho, tiro o broto do piqui sem espinho, certo? E implanto ele na matriz do piqui gigante. Depois de alguns dias, eu venho e corto o... o que passar do piqui gigante, certo? Então a gente vai ter um broto, uma árvore com um broto do piqui sem espinho. Ou seja, todos os nutrientes que a planta, que o cavalo iria mandar para o pé dele mesmo, vai para... Perfeitamente. Fez uma ramificação, só que sem espinho. Tanto que se nascer outros brotos do cavalo, o interessante é ser retirado os brotos, porque senão vai nascer piqui com espinho e piqui sem espinho. Olhando as imagens do alto, a gente não tem noção do que vamos encontrar. Parecem árvores não frutíferas, mas não são. Essas copas verdes são pequiseiros. De baixo, logo dá para entender que estamos aproximando da época da colheita desse fruto. Os pés estão carregados. Esse aqui, ó, é um piqui que a gente pegou agora. Ele é mais adocicado. Por quê? Sim, ele tem mais polpa e tem um sabor mais adocicado. Já é o estilo do piqui do Mato Grosso mesmo. O piqui gigante, o piqui sem espinho, ele tudo tem o mesmo sabor. Ele parece mesmo... Ele tem tanta polpa que às vezes... Ele parece até uma manga. De tanta polpa que ele tem. Tem piqui que dá cerca de um centímetro de polpa, um centímetro e meio. Esses pés foram plantados há nove anos e agora que estão com a carga plena de produção. Atualmente, o Murilo tem 1.500 pés de piqui. Do comum goiano, com espinho, do grande, com e sem espinho. Essas plantas foram cultivadas em 25 hectares. O que chama a atenção é o tipo de terra que ele plantou as mudas. A gente está vendo aqui uma terra de cultura, como todo mundo fala. E piqui gosta mais de uma terra de cerrado. É uma prova que piqui também dá para adaptar em terra de cultura? Com certeza. Como eu disse, não é bom vocês fazerem muita cobertura nele. Por ele ser uma árvore de madeira macia, aí pode você ver, a árvore pesou, desceram todas as galhas, o piqui pesou a árvore, ela deitou no chão. Então é uma árvore assim, que se você botar muito adubo, ela tem muito risco de ir com vento, com peso, ela quebrar. Então o piqui não tem muito segredo. Então, se o piqui pode ser cultivado em qualquer tipo de terra, é bom aprender um pouco sobre o método de plantio, já que a muda é cultivada inicialmente no viveiro, mas depois transplantada para o solo. E aqui na propriedade do Murilo, ele aproveita cada espaço da fazenda. Essa área aqui, por exemplo, tem milho plantado. Dá para fazer então a integração de cultura junto com o piqui, Murilo? Exato. Essa área aqui, desde o início, há nove anos, quando eu comecei os piquis, os primeiros 300 pés, que eu iniciei, eu já tirei ela da pecuária e foquei ela para o lado da agricultura. Depois o gado poderia estragar as árvores, então eu já foquei essa área para piqui e para milho, mandioca, que é o que vem tendo tocado nessa área aqui há nove anos. Com tanta fartura assim, o Murilo está animado com o investimento em piquiseiros. A previsão para esse ano é colher em torno de mil caixas de 22 quilos cada. Isso significa que a plantação dele deve render 22 mil quilos de piqui no mês de dezembro. Além de vender os frutos na casca para feirantes, supermercados e sacolões, ele também tem a opção de já comercializar o piqui descascado e embalado a vácuo. Com tanto piqui assim, é só comprar, congelar e ir degustando em receitas de dar água na boca. Hum, tem bão. Ai, que fome. Daqui a pouco tem receita para você. Dessa vez não tem piqui, mas eu estou até salivando. Até difícil de falar, mas uma galinhada com piqui, né gente? Ai, faz a diferença no almocinho, dá mais de domingo. Maravilhoso. Ó, mais um intervalinho aqui, você sabe que é jogo rápido. Daqui a pouco, Fazendeira é premiada por sustentabilidade em Fazenda de Goiás. E também tem moda de viola com duas duplas, Júnior e Tiago. Nós faz, nós somos cachorrão de Goiás. Pois é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás. Estamos de volta com o nosso Agro Record e eu quero te dar um recado. Sabe que quando acaba o Agro Record aqui na telinha da Record Goiás, ele vai na íntegra para o YouTube. Está aqui ó, debaixo da sua tela, acessa lá, é de graça. Já se inscreve para receber todos os conteúdos incríveis, você vai adorar. A fazendeira Maria Lúcia, de Rio Verde, foi reconhecida no sétimo encontro de mulheres no Agro. Evento que premia iniciativas de melhorias feitas por mulheres na zona rural. Ela recebeu destaque por suas práticas sustentáveis na propriedade. Quem traz todos os detalhes é o nosso querido James Matheus. A fazenda é da Maria Lúcia e do marido dela, o Ivo. A propriedade tem uma área de 133 hectares e fica a 15 quilômetros de distância de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. Há 32 anos a gente mora na propriedade e a gente tira leite deus do começo. Aí com o tempo a gente foi dando as melhorias, foi fazendo disseminação, colocamos ordenha. E hoje em dia a gente planta, lavoura também, a soja e o milho para o consumo dos próprios animais que estão aqui. A gente pretende ficar nessa área porque nós gostamos do que nós fazemos. Pais de dois filhos, o casal sempre tirou o sustento através da produção na fazenda. Gado leiteiro com mais de 300 animais, sendo que 105 deles estão ordenhando, gerando uma produção de 2 mil litros de leite por dia. E também o plantio de grãos, de soja e milho em uma área de 70 hectares. A nossa rotina aqui é muito complicada. A gente levanta de manhã, ordenha as vacas. Durante o período do dia a gente fazemos manejo com elas, que é o tratamento delas de carrapato, de medicação. E no final do dia a gente retornamos para a ordenha de novo e vamos tirar o leite da tarde. Preocupada com o bem-estar dos animais e com a rentabilidade da fazenda, a Maria Lúcia resolveu conhecer e implantar ações ecológicas e sustentáveis na propriedade. A gente implantou aqui energia solar, fizemos um barracão que na época a gente não tinha. Colocamos as placas em cima para ter menos espaço e hoje em dia a gente piquetamos os pastos e jogamos dejeto todos os meses. Cada mês a gente joga numa parte e fica sempre em movimento com a outra parte, levando os animais. No mês passado ela participou do sétimo encontro Mulheres no Agro, concurso que premia ações de melhorias feitas por mulheres na zona rural. A Lúcia ficou com o segundo lugar da categoria média propriedade. Eu me inscrevi nesse concurso com apenas o interesse de participar. Aí com 20 dias depois fiquei sabendo que eu fui a finalista. A história que eu levei são as práticas que a gente adequou aqui na propriedade, por ser os últimos ordenhadores da região que tirava leite, o pessoal, todos desistiram. Aí a gente resolveu ficar na área até hoje, somos os únicos hoje na área e hoje estamos aqui firmes ainda. O trabalho aqui na fazenda é tão bem feito que direto chegam solicitações de faculdades aqui da cidade, pedindo para que os alunos possam vir para cá para fazerem os treinamentos, fazerem os estágios presenciais, utilizando os recursos da fazenda, os animais, o solo e esses convites, esses pedidos, na verdade, Lúcia, são constantes aqui na fazenda? São, esses pedidos são constantes. Os alunos, os professores pedem para vir conhecer o lugar e o local e como a gente trabalha. A gente trabalha de uma forma diferente, a gente dá liberdade aos animais e eles gostam disso. E por isso, todos os alunos que passam aqui, a maioria são da zootecnia, veterinária e agronomia. Então, são os alunos que já conheciam essa área nossa. Então, por eles terem conhecimento com a gente, aí os professores também, então a gente abre a porta para essas pessoas. Familiares e amigos também recebem ajuda. Sempre que alguém quer aprender sobre gado leiteiro ou plantio de grãos, o casal se dispõe a ensinar. Maria Lúcia, mulher guerreira, parabéns, minha linda, parabéns. Olha, me diz uma coisa, você já decidiu o que vai fazer para o almoço de hoje? Não, então calma aí que a gente vai te inspirar. E olha que a receita atravessa gerações, passou de pai para filho. Eu, particularmente, adoro. É uma rabada de dar água na boca. E a música fica por conta dessa dupla incrível também, Júnior e Tiago. Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de mohãs. Cachorro de Goiás. Que 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 é isso? Que moda boa é essa? Que prazer receber vocês aqui na Record. Júnior e Tiago, sejam bem-vindos. Nós que agradecemos, muito obrigado por estar aí dentro da sua telinha, da sua casa, nesse domingão maravilhoso, né Tiago? Com certeza, Júnior, prazer é todo nosso. Que espaço gostoso, que clima bom, né? Tayara, obrigado por ter chamado nós. Vamos falar um pouquinho pra quem ainda não conhece a história do Júnior e Tiago. Quando vocês começaram? Somos daqui de Goiás. Bom, a gente começou em 2007. E eu sou de Serranópolis, Goiás, no interior, pertinho de Jataí, Quirinópolis, aquela região do sudoeste. Tiago, fala melhor do que eu, não, de Helena, né Tiago? Eu sou de Gurupi, no Tocantins, então você vê, tava um numa região, ele tava no Pará, na verdade, e eu tava já aqui em Goiânia. E a gente reuniu aí, fizemos esse casamento maravilhoso desde 2007. E me fala uma coisa, qual que é o modão que não falta no show de vocês? Ah, são vários, né? Quando a gente vem de uma trajetória de acompanhando os grandes, clássicos, sertanejos, e a nossa escola é essa. Essa daqui, ó, segura, ganso. Vai, sanfoneiro. Aô, Bernardo! Se a rua deserta e calma, no silêncio da madrugada, Eu canto essa serenada, pra ti, ó minha amada, não sei se estás dormindo, ou se estás acordada, somente com o meu violão. Você sabe, mulher, você sabe, o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes tanto chorando. Eita, nós! Arrasaram, hein? Fala nisso, arrasam aqui na música e na cozinha, como é que é? Bom, na cozinha nós arriscamos, né? Mas o bom mesmo é o velho. É, o velho é meu pai e ele é campeão. Me passam algumas coisas, eu tô aprendendo. Tiago já sabe fritar ovo, né, Tiago? Eu aprendi a fazer arroz agora, viu, gente? Eu sou bom de comer. Não, mentira! Você tá falando sério! Eu, minha esposa lá, ela me ensinou a fazer arroz agora e eu tô já começando a não queimar ele. Tô nesse passo já. Mas, ó, mas pra comer nós é bom, então é... Aí, ó, o físico, o físico já demonstra, mas é o esporte nós que fizemos. E hoje vai rolar aqui aquela rabada com arrozinho branco, né, acompanhamento de quê? Saladinha de alface rúcula, um suquinho gostoso, rabada com tudo que tem direito dentro, mandioca, tomate cereja. A receita foi eu que passei pro meu pai, mas foi ele que me ensinou. Como é que pode me prender? Não, isso é bom demais, né? De pai pra filho, né? E ficou aí na família, em geração em geração, essa receita que não pode sair de linha, né? De maneira nenhuma. E depois de tudo isso, aquele cafezinho coado na hora, na xicrinha esmaltada. Eita coisa boa! Vamos lá na cozinha? Bora! Vamos lá na cozinha. E agora chegou aquele momento, né? Vamos ver aí se o Júnior cozinha mesmo ou é só conversinha. Quero ver o que vai sair de gostoso aqui, essa rabada, ter um temperinho especial. Pensa num trem que vai ficar bom, viu? Me fala uma coisa, e essa receita é de pai pra filho? Pai pra filho. Olha só, e já há quanto tempo é a tradição na família que o senhor vem fazendo essa rabada? Ah, isso aí já faz tempo, minha filha. Deus meus bisavós, meu avô, minha mãe, meu pai também era prático nisso daí. Olha só que maravilha! Tô passando por pequeno aqui. O cheirinho aqui já tá maravilhoso. Vamos ver uns temperinhos aqui, o que é que temos aqui pra temperar essa rabada? Ali tem três quilos de rabada, e a gente pegou um maço de cebolinha verde, cortou, picou. Pimenta de cheiro, pimenta malagueta pouca, né? Porque tem muita gente que não gosta. E aquela biquinho, que é a que cheira. Aí uma cabeça grande de cebola, quatro, isso, quatro dentes de alho, aqui tem um tempero caseiro que a gente faz aqui, que é de pimenta do reino, sal e alho, tomate cereja, e aquela pimenta ali é a gosto, se quiser colocar. É, essa aqui é pimenta de cheiro, né? Pimenta de cheiro, tudo isso daqui vai lá na rabada. Acompanhada com arroz branco, uma salada de rúcula e alface. Olha só, e arrozinho branco também? Branquinho. Olha só, quero até ver, gente, já tá dando água na boca aqui já, nessa rabada maravilhosa, tradição de família, e a gente fica muito feliz em participar, viu? Já, já, você vai experimentar. Vou deixar daqui a pouquinho. Eu já, já tava mexendo ali, que eu sou dessas, né? Não aguento, eu acho lindo, né? Tudo rústico, maravilhoso, eu amo isso. E eu estava ali olhando, olha só, gente, o que que eu encontrei aqui? Essa relíquia aqui, olha só que tudão. Zezé de Camargo Luciano, o que que temos aqui? Barreirito. Olha só, Barreirito é só moda boa. E saudade linda aqui de Christian Ralf, autografado, conta pra gente sua história. É, tivemos o privilégio de conhecer o Christian um mês antes dele nos deixar, né? E agora realmente virou eterno, né, Thiago, pra gente? E é uma dupla que eu e o Thiago ama de paixão, e se não cantar pelo menos umas 20 músicas no show, o Christian Ralf, a galera fica brava. E aqui foi um presente que ele me deu, né? Eu que sou o colecionador aqui, o Thiago gosta do Spotify e eu gosto dos vinil. Eu acho que aqui você pegou três, mas eu devo ter uns dois mil LPs. E sou um dos grandes colecionadores aqui do estado de Goiás. Pra mim é um privilégio, ainda mais ter o autógrafo dele, né, Thiago? É, o Christian é uma referência pra nós, né? Assim, a gente, a dupla Christian e Ralf, assim, tem gente que fala que o nosso time até parece um pouco, assim, mas... Bem, porque a gente ouviu demais, né, de Zezé também, Milionário Zé Rico, assim, acho que são as grandes referências da nossa carreira. Então, o Christian e Ralf é a maior referência que vocês têm? Uma delas, né? É, a gente gosta de várias, Milionário Zé Rico, Belmonte Amaraí, Cato Grosso Matias, mas esses caras aqui têm uma história diferente aqui pra gente. Então, o pessoal que canta bem baixinho, né? Você não gosta de cantar alto, não, né? Baixo, basta a minha estatura, né, gente? Então, bora lá uma do Christian e Ralf? Então, bora lá, bora relembrar. Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz tanto tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Aqui é a dupla, hein? Saudade mesmo, né? E o pessoal de casa pode encontrar Júnior e Tiago nas redes sociais Muito fácil, Tayara Fácil, ó Você vai lá em todos os lugares Júnior e Tiago Tiago com THY Isso aí não é culpa minha não, viu, gente? Foi minha mãe que colocou esse nome desse jeito Eu sei como é que é É, você sabe, né, Tayara? Então, assim Vai lá, Júnior e Tiago Estamos no Instagram YouTube Todos os lugares A gente tem aí uma Como se diz assim Uma história de oito álbuns já gravados Quatro DVDs Então tem muita música pra galera ouvir na internet, né, Júnior? Com certeza Tem muita coisa boa E a gente tá lançando agora um próximo trabalho Que é o de Estramela 1 E o Ganso aqui Nosso sanfoneiro vai estar junto com a gente Os nossos amigos que tocam com a gente Já tem vários anos, né, Tiago? E acho que pode procurar até no Serasa Se brincar, acha nós lá também É, Serasa SPC Viajando solitário Mergulhado na tristeza Uma curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Unida por natureza Me pedi uma carona Eu atendi com destreza O cheirinho tá tão bom Tão bom Menino do céu O negócio tá borbulhando aqui O trem mais bonito aqui, ó E é claro, né, que chegou aquele momento mais especial Eu sou a primeira que vê Sentir esse tempo Sentir esse tempo inteiro, né, rapaz do céu Que tremera Agora eu vou colocar a segunda Ai, boa Hum, mas tá bonitão, hein Nossa, minha boca tá cheia d'água Bora lá, ó Vamos ver se esse trem ficou negoçado Nossa, partiu, né Vamos levar pra mesa? Vamos, bora Vamos matar que tá me matando aqui? Chegou a hora da verdade, né Hora difícil do programa Vamos saber se a receita aí De pai pra filho Deu certo mesmo ou não, né É, eu acho que deu certo, viu Tá bonito, tá cheiroso Tá bonitão aí, hein, rapaz Olha só que tremera Esse é uma roça verdão, hein, ali Esses pratinhos aí Gente, é o melhor que tem Eu fiquei sabendo que tem história, né Esse prato aqui era da minha avó Dona Maria Mentira, minha avó também sou a Maria Eu tenho o pratinho dela Então pronto É branco também ou não? É, eu queria uma rosa no fundo Isso Tamo em casa, tamo em casa Isso não tem a rosa porque eu já tô linda Bora lá, gente Vocês viram aqui, né Que tem jubeba Da onde que é essa jubeba? Lá da minha cidade Serranópolis, Goiás Já coloquei aqui no meu prato Que eu sou dessas Nossa, tá um cheiro Vocês não estão entendendo não Vou pôr o microfone aqui E agora é a hora da verdade, né Vocês não estão entendendo não Tá em casa Acompanhando o programa Não sabe o que fazer Tá aqui, ó Rabadinha, diferenciada Maravilhosa Tô muito feliz, viu Obrigada, viu meninos Ainda mais nesse clima de chuva, né A gente que agradece Obrigado pela visita na nossa casa Seja bem-vindo sempre Vocês da Record E o pessoal de casa Eu precisava sim Ter me chamado Eu fiquei muito Eu tô muito orgulhoso De estar aqui com vocês E comendo uma comida maravilhosa Essa daqui Obrigado a todo mundo, viu E vocês aí em casa Não perdendo Estranela uma gelada Somos sócios do boteco Toca e moda sofrido Lado bem que eu quero Pra curador de paixão E amor mal resolvido Senta aqui na minha mesa Estranela uma comigo Estranela uma gelada Somos sócios do boteco Toca e moda sofrido Lado bem que eu quero Pra curador de paixão E amor mal resolvido Senta aqui na minha mesa Estranela uma comigo Estranela uma gelada Estranela uma gelada Aô, menino Vocês são bons demais, hein Júnior e Tiago Obrigada, meus queridos E essa rabada, hein, gente Fala se não deu água na boca Eu tô aqui salivando Tayar Cristina Essa menina é um fenômeno Mandou bem demais Obrigada Se esbaldou também Porque essa é boa de garfo, viu Gente, o nosso AgroRecord Fica por aqui Muito obrigada Pela sua companhia, viu Sempre lembra de participar Com a gente A gente gosta muito De ter você aqui juntinho Um excelente domingo Uma semana abençoada E a gente volta A se encontrar amanhã No Goiás Record Tchau Viajando solitário Mergulhando na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com destreza Sento bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Minha curva da beleza